Alô, alô, alô Maracujá Fest! Bora que bora, hein? Bom tê-los aqui, depois de muito ensaio, muita conversa, não é que saiu? É isso aí, bom reunir os amigos e estar junto com vocês, é sempre muito importante. Isso aqui é a equipe Maracujá, sempre atendendo aqui no bar, aqui no lado. Pessoal de responsa, comando do André aqui, nosso gerente. E é isso, pessoal. Pouca conversa, muita música, muita ação. Pra quem não conhece, esse aqui é meu amigo Alex Candengo. Sempre dividimos um palco pra lá e um palco pra cá. Hoje ele veio dessa moral pra mim aqui. Muito obrigado, meu irmão. Agradecer a toda essa equipe de som aqui que chegou com a super vontade de trabalhar e fazer uma festa linda pra todos vocês. Maracujá Fest é o lugar onde você reencontra amigos e você faz novos. Então, estejam todos muito bem-vindos ao Maracujá Fest. Fala pra mim, Alex Candengo. É isso aí, é isso aí. Muito obrigado pelo convite, Dario. Bonita festa, tá apenas começando. É um prazer inenarrável dividir o palco com você. A gente divide porque senão fica penso o palco, né? Botar dois gordinhos aqui, já viu como é que é, né? Aí eles ficam um de um lado, outro do outro, aí o palco fica tudo certo. Mas a festa tá apenas começando. Teremos várias atrações. E é muito bom estar aqui com vocês. Maracujá Fest, quer apresentar as bandas aí, Dario? Vamos falar de... A festa pra acontecer, ela precisa de alguns apoios. E os nossos apoios, sempre muito importantes. Então a gente agradece. A Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, Subprefeitura da Capela do Socorro, CET, Prefeitura de São Paulo, Rotary Club São Paulo, Cidade Dutra, que daqui a pouco eles estão chegando aí, eles estão num evento fora, já estão chegando aqui, onde irão arrecadar alimentos. Aos nossos vizinhos e amigos aqui do lado, que deixaram a gente fazer essa loucura maravilhosa pra todos vocês. E a equipe Maracujá, certo? Lógico, pra você fazer um evento com esse tamanho, com esse envolvimento todo, a gente precisa do quê? Do apoio do poder público. E sempre bom ter o prefeito Ricardo Nunes que nos apoiou e o meu grande amigo, parceiro, vereador Rodrigo Goulart. Sem eles não seria possível esse evento. E agora é o seguinte, nós temos diversas bandas que tocam na nossa casa aqui no Maracujá e nós vamos abrir hoje com o meu amigo, o meu irmão. Cadê ele? Vem cá, banda! Hoje nós teremos aqui pra abrir o nosso show, JP Max. O JP, ele é um cantor, compositor, intérprete da música brasileira, o músico João Pedro, JP Max, com mais de 10 anos de carreira nas noites paulistanas, teve sua identificação com a música a partir dos 3 anos de idade, através da música gospel, onde pôde fortalecer e conhecer mais ritmos, timbres e as vertentes da música negra. Hoje ele vai estar aqui acompanhado com a banda, com o Mark e o Edu. Pessoal, JP Max no palco do Maracujá Feste. Só vem! Obrigado, meu irmão! Isso aí! A festa tá só começando, gente! Só começando! Pessoal, todos aqui são muito importantes. Eu sempre vou falar isso. Mas eu quero citar sempre aqui o seu Mariano. Aqui, ó. Seu Mariano é meu pai de aluguel. Sem chorar é difícil. Sem chorar é difícil. Agradeço de coração, seu Mariano, a presença e a família Mariano, que sempre estamos juntos. E é um prazer e um privilégio dele com a gente. Muito obrigado de coração. Esse aqui é o seu, Jota. Bora! E aí, galera! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Primeiro Maracujá Feste. Satisfação tá aqui. A gente acompanha essa casa desde que ela abriu. Então, pra nós estarmos aqui hoje é uma maravilha, uma satisfação. Com o nosso som. Eu sou o JP, Tô com o meu trio aqui. Fiquem à vontade, curtam essa festa que hoje a noite é nossa. Hoje a tarde é nossa. Vamos lá. 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 Eu tava tristinho Tristinho Mas sem graça o que é tanto modo é uma granada passarela Eu tava sozinho Mais solitário que o paulistano que o calastrano na hora que cai o pano Feito, feito, feito Tava mais bobo que o banquete rock Que o palhaço do círculo escoque É que ontem eu recebi um telegrama Era você agora que achou da lama De ser um nego sem estar-se infeliz Porque no mundo tem alguém que te curte Que muito te ama, que tanto muito te ama Que muito muito te ama, que tanto te ama Que muito muito te ama, que tanto te ama Comer um churrasquinho da hora Tomar uma presa gelada Um chope gelado E eu chamei quem? Oh mana, oh mana, mana Eu quero ser seu Eu quero ser seu Eu quero ser seu Oh mana, oh mana Eu quero ser seu Eu quero ser seu Vai, vai, vai Vai, vai Ei, vocês estão curtindo? Faz barulho aí, família Esse é o Maracujá Fest E é um prazer estar aqui na Cidade Duta Tocando pra vocês, certo? Fiquem à vontade Vocês já conhecem a casa Então se vocês estão curtindo Eu vou mandar mais uma pra vocês Bem legal Vamos relembrar? Meu bem, você me dá Água na boca Eu sinto fantasias Tirando a roupa Olhada de chão no ar De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Louco A gente faz amor Por telepatia No chão, na rua Na melodia Mania de você De tanta gente se beijar De tanto imaginar Loucura Nada melhor do que não fazer nada Só pra gostar e rolar com você Tá melhor do que não fazer nada Só pra gostar e rolar com você Tá melhor do que não fazer nada Meu bem, você me dá Água pra pôr pra trás Vestindo fantasias Tirando a roupa Olharia de suor Se tampa de si bem Se tampa de imaginar Loucuras Mas a gente faz amor Por telepatia Do chão, do mar, na rua Na melodia Olharia de você De tanto a gente se brinda De tanto imaginar Loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra tentar enrolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra tentar enrolar com você Nada melhor do que Deus vai enrolar Só pra tentar enrolar Nada melhor do que não fazer nada Nada melhor do que não fazer nada Amém.